Isso, cuidado, proteção e libertação infantil, esse livro é uma oferta, na verdade, dedicada, e eu queria convidar aqui meu netinho, Natan, porque ele e a Maria Vitória, ah, mas você vai vir por aqui? Ah, vem cá então, vem com o vovô, pode vir. O vovô está aqui, é para você, você quer colo? Amém gente, bom dia a todos, obrigado André, mais uma vez, Jennifer, obrigado a igreja Bom Retiro, esse é o nono livro que eu estou escrevendo, na verdade, eu já tinha escrito outros dois livros, dentro do ambiente secular que eu vivi, eu escrevi um livro sobre direito militar, e tinha escrito outro livro a respeito de, na área de tecnologia da informação, por conta da atividade que eu desenvolvia no tempo que eu estava no quartel. Então, dizem que, para que um homem vive uma vida plena, ele deve fazer um filho, ou ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, eu digo que isso tudo é fácil, o difícil é você criar o filho, você cuidar da árvore, e você encontrar alguém que compre o seu livro. E, graças a Deus, eu tenho encontrado graça, diante do povo de Deus, diante da igreja, daqueles que são cristãos de corte evangélico, e até aqueles que são de outras denominações e segmentos. O livro-alvo, ele nasce de uma necessidade, nós não tínhamos, eu já tinha observado isso, nós não tínhamos nenhum livro que pudesse combinar a questão do cuidado, da proteção e da libertação infantil. Então, existe de fato um alvo contra os nossos filhos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde tem sido infiltrado, inclusive dentro da igreja, pensamentos absurdamente contrários à palavra de Deus, e tem sido aceitos como normais, como dentro de uma consciência que não é mais ferida. E convidei a Flávia, a Flávia, ela tem um ministério muito forte ali no Rio de Janeiro, e também em todo o Brasil, já autora de alguns livros, e convidei a Carol Vargas. A Caroline Vargas é a Carol Protege, ela trabalha na Secretaria de Proteção à Criança, ela é uma psicóloga muito experiente, e nós juntamos então essas três partes do pastoreio, ou seja, do cuidado, da proteção ao abuso e a libertação infantil. Tudo aquilo que nós temos recebido de informações, de experiências, mas sempre fundamentados dentro da palavra de Deus. As gerações aprisionadas, esse provérbio, capítulo 30, esse texto, ele fala de quatro gerações, há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Vem uma segunda geração, e a Bíblia diz, há uma geração que apura os seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e cujas pálpebras são levantadas para cima, e vem uma quarta geração, há uma geração cujos dentes são espadas, cujos queixais são facas, para consumirem a terra, os aflitos e os necessitados entre os homens. A Bíblia fala muito sobre gerações, quando Deus abençoa Abraão, Ele abençoa as suas gerações, Abraão, Ele é pai de Isaac, Ele é avô de Jacó, Ele é bisavô de Manassés, de Efraim. A Bíblia se preocupa com as famílias, quando Deus chama Abraão, Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nós não podemos ignorar aquilo que tem sido feito dentro das famílias. Esse mês de maio é o mês da família da fé, é o mês do Ministério das Famílias, é o mês da gente dedicar tudo aquilo que sai desse público, dessa igreja, para contribuir, para que vivamos dentro do ambiente de famílias saudáveis. Famílias saudáveis vão gerar filhos benditos, mas famílias doentes vão gerar filhos feridos. Esse texto de provérbios está separando quatro gerações, uma geração que renega a sua família, ela vai gerar uma segunda geração que vai viver na imundice ou no pecado, uma terceira geração que vai fazer com que o pecado e a iniquidade façam parte da sua vida, e uma quarta geração que vai trazer a morte. Dentro do livro, um dos capítulos, eu trato sobre a família de Benjamin, um homem que foi abençoado por Deus, ele é o último filho de Israel, é o décimo segundo filho de Israel, e ele tem uma vida absolutamente regada pelo favor e pelo poder de Deus, mas ele vai ter um filho, e esse filho vai ter um outro filho, e o seu bisneto vai se envolver em crimes terríveis. Quando a gente fala sobre gerações perdidas, a gente fala sobre aquilo que a gente vive hoje, e não se preocupar com aquilo que os nossos cílios vão viver amanhã, a gente está sendo tolo, porque a qualidade de vida de uma geração, ela sempre vai depender da qualidade de vida da geração, que a família, ou que a geração anterior viveu. Os nossos cílios, eles vão partir de onde nós partimos. Os nossos cílios vão conhecer a Deus a partir do momento em que a gente conhece a Deus. Quando Davi, ele se despede do seu filho Salomão, ele vai dizer, em 2º Reis, capítulo 24, ele vai dizer, conhece o Deus do teu pai. Ele não dá nenhum outro conselho, e você não percebe Davi falando sobre nada, mas absolutamente nada, a não ser conheça o Deus do teu pai. Por quê? Porque quando a gente fala de ciência, a ciência, ela se multiplica. E aquilo que nós aprendemos com 8, 9, 10 anos, aquilo que a gente já começa a escrever com 4, 5, 6 anos, as gerações do século passado, do século passado, do século retrasado, não conheciam. A ciência, ela multiplica. A ciência faz com que o meu neto, que tem um ano, ele olhe para o meu celular, e ele já passe o dedo como quem quer abrir o celular. Eu venho de uma geração que o meu pai não sabia nem usar o videocassete. Ele não sabia para quê que servir o botão stop, ou o botão de avanço. Ele pedia ajuda para mim, para ligar os equipamentos, que para mim eram mais simples, mas esses equipamentos, essas linguagens que estão chegando, dentro da tecnologia da informação, elas começam a confundir a nossa cabeça, mas elas estão dentro do coração e da vida dos nossos filhos. O meu filho está se formando também numa área de computação, ligada à computação na nuvem. Ou seja, ele quando começa a mostrar os trabalhos dele, aquela linguagem que a gente chama de linguagem de computador, eu simplesmente não entendo uma linha, não entendo uma frase daquilo que ele escreve na programação. Ou seja, a ciência, ela multiplica. Mas preste atenção, conhecimento de Deus, não. Cada um vai ter o seu. Eu me encontrei com Deus, mas o meu filho também teve que se encontrar com Deus. A minha filha teve que ter um encontro com Deus, e o meu neto vai ter que ter um encontro com Deus. E se nós não levarmos as nossas gerações até Deus, as gerações vão se perder. Deus guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado, não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Não. Esse aqui não é o texto de Deuteronômio 5, ele não é o texto de Deuteronômio 20, não é o texto do grande mandamento que diz, não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo. Ele não está ligando aqui, esse texto à idolatria. Ele está ligando esse texto ao comportamento. Quando a gente fala sobre comportamento, nós repetimos a vida de santidade dos nossos pais, a vida de violência dos nossos pais, a vida de palavras torpes do nosso pai, porque nós repetimos o ensino dos pais. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Pedro vai dizer, que a vã maneira de viver que nós experimentamos, nós experimentamos em casa. É dentro do ambiente de casa que a gente vai fazer os nossos filhos amarem a palavra da salvação, amarem a Deus, e amarem aquilo que Deus dá para a gente. Muitas das tragédias que a gente vive, a gente vive porque nós aprendemos errado. Nossos pais não são perfeitos, e eles devem ser honrados. O verdadeiro avivamento acontece quando há o quê? Convertição do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. O verdadeiro, ou o último avivamento, e quem fala isso, é o Evangelho. Lucas 1, 17 vai dizer, Ele converterá o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, antes que venha o dia do Senhor. Quando nós falamos sobre pecado, e é isso que a gente está dizendo, o pecado é ligado à imundície, à imundície da alma, à vida emporcalhada pela iniquidade, a sujeira, gente, mata mais do que qualquer guerra. Tem muita gente preocupada com o inimigo, com o diabo, olhe para mim, não se preocupe com ele, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E Deus já vem anunciando isso, há muito tempo, Deuteronômio 23, Ele vai dizer, quando estiverem acampados em guerra, quando seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento, para protegê-los, e entregar-lhes aos seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês, alguma coisa desagradável, e se afaste de vocês. Pastor, Deus abandona? Abandona. Deus se afasta? Se afasta. Deus se afastou de Jerusalém, e disse, a tua casa vai ficar deserta, até que de gás, bendito que vem em nome do Senhor. Deus se afasta de Israel, Deus se afasta de Judá, Deus no livro de Osés, dá uma carta de divórcio, para aquele povo, que insistia em viver, dentro da iniquidade. O nosso Deus é absolutamente santo, e se a gente não viver uma vida, de santidade separada para Deus, Deus abandona, é isso que a palavra de Deus está dizendo, se você for para a guerra, sujo, você vai morrer. Gente, quando eu digo, que o que mata mais, é a sujeira, eu fiz uma pesquisa, num dos livros mais interessantes, sobre medicina de guerra, a primeira guerra mundial, matou 37 milhões de pessoas, dentro do teatro, de operações europeus, gente, ela ficou concentrada, onde? Naquela região da Europa, envolveu os impérios da Turquia, envolveu o império austro-húngaro, envolveu aquelas potências napoleônicas, aquela França, que já tinha invadido, e tinha tomado um pedaço, da Alemanha, as guerras franco-prussianas, 37 milhões de pessoas, morreram de tiro, de revólver, de pistola, de bacamarte, de componentes tóxicos do cloro, de bombardeamento, só que no último ano da guerra, surge a peste, a chamada gripe espanhola, de 1918, enquanto a guerra matou, de tiro, 37 milhões, essa doença, ela atingiu a Europa, e matou 50 milhões, em apenas um ano, a sujeira, preste atenção, mata mais do que o tiro dos inimigos, quando a malária, atingiu a guerra civil americana, aquele país rachado, brigando entre norte e sul, mais de um milhão e trezentos mil homens, foram atingidos por essa doença, quando Napoleão Bonaparte, ele tinha um estado, a gente conhece hoje, quando o estado da Lusiânia, é um estado americano, comprado da França, mas quando ele foi reclamar as suas posses, ele chega com 14 caravelas, com 14 navios, e 33 mil homens, sendo que 29 mil vão morrer de febre amarela, o que eu quero dizer para você querido, é que o pecado, ele é o amigo da sepultura, no final das contas, vai ter um lugar, preparado por Deus, para mim, para você, mas também, para minha descendência, e para tua descendência, isso é o que mais importa, isso é que no final gente, Jesus ele veio, para dar vida, e vida e abundância, ele quer fazer a gente, focalizar em que? Naquilo, que ele focaliza, quando, o André tratou aqui, eu gostei muito da palavra dele, a responsabilidade, por levar os nossos filhos, até o Senhor, ela é toda nossa, agora os ministérios, vão funcionar como? te auxiliando, te ajudando, te pastoreando, te socorrendo, orando por você, ensinando você, eu chego aqui na igreja, hoje eu encontrei, com meu amigo Ari, ele estava encantado, com o ensino que ele teve, dentro da escola bíblica, que tem morrido por aí, e os púlpitos, absolutamente vazios, da teologia ortodoxa, púlpitos cheios de filosofias, de autoajuda, mas púlpitos que não anunciam, o evangelho da cruz, os seus sírios, hoje, tem um ambiente, para o tratamento, de conforto, para os seus sírios, que é extraordinário, eu visito as igrejas, e ontem, eu fui, fazer o lançamento, do livro, lá no Rio de Janeiro, uma igreja enorme, aí o pastor falou para mim, vem aqui, conhecer o nosso ministério infantil, o ministério lindo, mas não chega nem perto, daquilo, que você, que bom retiro, construiu, para os nossos sírios, há um cuidado, especial, para quê? Para que a gente entenda, e para que a gente aprenda, para que o seu filho aprenda, mas o teu filho, vai ficar aqui, uma hora e meia, aprendendo, e todo o resto da semana, ele vai viver com você, se você não orar com ele, ele não vai orar ele nunca, se você não sentar a mesa, e der graças, ele não vai aprender, a ter um coração grato, diante do Senhor, se você, não experimentar, viver o evangelho, do perdão, dentro de casa, o teu filho, vai aprender o quê? No primeiro problema, ele vai abandonar, e vai abandonar, aquilo, que ele tem de mais precioso, que é a família, Levítico 14,35, é uma palavra, que dá para extrair, um sermão maravilhoso, o dono da casa, o dono, da casa, fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há, como que praga, em minha casa, o sacerdote ordenará, que esvazie a casa, antes que venha, para examinar a praga, para que não seja, contaminado, tudo o que está, na casa, depois virá o sacerdote, para examinar a casa, essa é uma lei sanitária, mas ela fala, e ela aponta, para aquilo, que está sujo dentro de casa, tem muita gente que fala assim, pastor, tem uma praga, na minha casa, vem orar na minha família, na minha casa, tem um demônio, aqui na minha casa, tem um demônio, e, eu vejo assim, as pessoas, preocupadas, em atingir aquilo, que simplesmente, não pode atingir, a vida da gente, quando o sacerdote, ele ia observar, a praga, dentro de casa, ele está mostrando, para a gente, que, existe um problema, que é muito doméstico, existe uma questão, que é muito pessoal, para que a gente, verifique, as causas, do sofrimento infantil, a gente, tem que entrar, dentro da realidade, da escuridão, daquilo, em que, as famílias, só negam, de segredo, mas que estão, machucando, eles mesmos, são chamados, segredos de famílias, é gente, que por fora, é bonitinho, mas por dentro, está cheio, e impregnado, de malícia, são pessoas, que estão vivendo, vidas, que são, aparentemente, bonitinhas, mas por dentro, elas estão machucadas, pessoas arrasadas, feridas, solitárias, abandonadas, entristecidas, carcomidas, doídas, com feiuras, emocionais, que pensam, que não podem ser curadas, mas que começam, desde o berço, começam, desde o primeiro abandono, começam, dentro da orfandade, da ausência, da paternidade, da exclusão, da maternidade, da ausência, de carinho, da falta, da palavra, de benção, a praga, não chegará, em tua casa, quem fala isso, é o salmista, o salmo 91, é um salmo, chamado de salmo, órfão, porque ele não tem pai, é um salmo, que ninguém sabe, quem escreveu, acham, alguns teólogos, que foi Moisés, que escreveu, o salmo 90, mas o salmo 90, ninguém tem, mas ele vai dizer, para a gente, no verso 10, praga nenhuma, chegará na tua tenda, porquê que ele fala isso, porque ele é evangélico, porque ele é crente, porque ele é um bom batista, gente, não é nada disso, aquele que habita, no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente, descansará, existe um lugar, aonde o mal não te toca, é aonde? é quando você se encontra em Deus, isso não tem a ver com sentimento, isso tem a ver com uma vida de comportamento, isso tem a ver, com o coração, que se aproxima de Deus, e vai morar num lugar, aonde o mal não toca, chama-se altíssimo, superlativo de alto, é um lugar, aonde ninguém vai te tocar, é por isso que ele diz, debaixo das tuas asas, eu encontro o abrigo, debaixo das tuas penas, ninguém vai me tocar, Jesus, ele fala isso em Mateus 23, eu quis te ajuntar debaixo das asas, como a galinha, junta os pintinhos debaixo das suas asas, gente, quando a gente se divorcia, dos princípios da palavra de Deus, a gente se machuca, porque que a praga entrou na minha casa, pastor? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, porque a gente se perde dentro de casa, o filho pródigo se perdeu dentro de casa, pais geram filhos, a sua semelhança, Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o pecado, aparece no capítulo 3, quando Adão e Eva, vão experimentar um sabor, que ia destruir a vida deles, aí sabe o que acontece no capítulo 5, 4 capítulos depois, está aí, aos 130 anos, Adão gerou um filho a sua semelhança, aqui, aquele homem corrompido pelo pecado, não gera mais segundo a semelhança de Deus, ele gera segundo aquilo que ele é, os nossos filhos, gente, são ensinados, os nossos filhos, recebem um legado, é isso que a igreja tem que compreender, eu sempre trabalhei demais, eu sempre tive amor, pelo ensino, pelo estudo, as pessoas pensam, não pastor, isso é um dom, gente, isso é um esforço, quando eu escrevo um livro, eu estou preparando um tiro de uma arma nuclear, só a Fabiola, minha esposa, minha filha, meu gerro, meu filho, sabem o tempo de intimidade, que eu não deixo de ter com eles, mas eu deixo de dormir, eu deixo de escrever, eu deixo de descansar, e de ter alguma coisa, que vai trazer prazer para a minha vida, para eu poder proporcionar isso, sabe quantos livros, sobre libertação infantil, existem no Brasil hoje? Hoje? Zero? Nenhum, aquele que tinha, é, hoje tem um, mas aquele que tinha, antigamente, que era um, um pequeno manual, ele saiu, não tem mais edição, o livro sumiu, você não encontra, nem mais no sebo, nem no sebo virtual, você não encontra, sabe quantas igrejas, ministram sobre abuso infantil? Eu escrevi um outro livro, por acaso, lancei na semana passada, foi acaso mesmo, chamado Aliança de Almas, onde eu trato da questão, do poder, espiritual, da sexualidade, e a gente não, pode deixar de falar disso, eu sei, que no culto da adoração, do domingo, não é o ambiente, melhor para fazer isso, é por isso que a gente, faz os cursos, a gente dá os seminários, aqui, no sábado, na sexta, durante a semana, mas é um assunto, que precisa deixar, de ser o que? Tabu, porque se você não ensinar, a Anitta vai ensinar, o teu filho. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer, em libertação, em batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer, nessa área, e se tornar, um valente na batalha, Deus te abençoe. se você não ensinar, que há pureza, que há santidade, que há amor, dentro do ambiente da sexualidade, se você não ensinar, para o seu filho, se você continuar com vergonha, quem vai ensinar, é o perverso, quem vai ensinar, é o imoral, quem vai ensinar, é o meio secular, e a gente vai perder, a dimensão, do amor verdadeiro, de algo que foi criado, por Deus, para que o homem e a mulher, pudessem desfrutar, dentro de uma aliança, que é celebrada, no altar, e não atrás do banco do carro, e não escondido, e não para vergonha, mas sim, para a glória de Deus, que foi para isso, que Deus fez o sexo, para que ele fosse, glorificado, agora, quando a gente descuida, dos nossos filhos, a gente pode cair, no mesmo engano, de Moisés, não nos poderia, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro, de Moisés, gente, eu estou falando, de Moisés, um ícone, do antigo testamento, e procurou, matá-lo, você imagina alguém, que decepcionou, tanto a Deus, num determinado ponto, da sua vida, que Deus falou assim, ó, vou acabar com a raça dele, mas a mulher dele, Zípora, e quando minha filha, era bem pequenininha, ela dizia, que ia me dar uma netinha, chamada Zípora, você lembra disso? Ela tinha uma boneca, chamada Zípora, eu acho que seu coração, já mudou esse nome, né filha? Já mudou. Mas Zípora, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio, de seu filho, tocou os pés de Moisés, e disse, você é para mim, um marido de sangue, e ela disse, marido de sangue, referindo-se a circuncisão, nessa ocasião, o Senhor deixou, preste atenção, Moisés, ele é responsável, pela liberdade, de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, isso significa, que dentro daquele contexto, cultural, saíram do Egito, entre 2 milhões, e 3 milhões de pessoas, eles foram arrancados, do Egito, pela fé de um homem, sozinho, que ele enfrentou, debaixo da autoridade de Deus, todo o exército de Faraó, e ali as pragas do Egito, caíram sobre aquela nação, e ali Deus abriu o mar vermelho, depois do sangue do cordeiro, lançado sobre os umbrais, no dia da Páscoa, mas ele esqueceu do filho dele, olha para mim, pastores, líderes, diretores, pais e mães, você deve anunciar o Evangelho, para todo mundo, mas você não pode esquecer, do seu filho, eu lutei, dentro de uma família, em que havia uma competição, para que meus filhos, não fossem crentes, eu lutei dentro de uma família, em que havia uma rebelião, para que nós não seguíssemos, o caminho do Senhor, eu fiz escolhas, que eu tive que sangrar, na minha carne, eu tomei decisões, de investir tempo, os meus filhos, não vão se lembrar, de um dia, que eu não tenha chegado em casa, para brincar, para me divertir, e para ser exemplo, para eles, quando eu queria ensinar, um conceito, um só conceito, eu tirava aquele dia, para o meu filho, para a minha filha, para encher o tanque emocional deles, para ensinar para eles, sobre a lealdade, sobre a honra, sobre a humildade, sobre a vida no altar, isso, demanda tempo, tempo querido, é dinheiro, e aí você tem que trabalhar menos, para cuidar do seu filho, tempo, demanda, menos prazer pessoal, para as suas escolhas, tempo, é algo que é democrático, para mim, para você, e a gente, todo mundo tem 24 horas por dia, mas é o tempo que a gente tem, para formar uma geração, que vem depois de nós, não se descuide, não seja omisso, não seja desleixado, não fique jogando no colo do pastor apenas, não fique jogando no colo do Ministério de Jump, que é o nosso Ministério de Juniores, o nosso Ministério Raia, que é o nosso Ministério de Jovens, no próximo dia 17 de junho, nós vamos estartar, definitivamente, o Ministério Upgrade, do nosso adolescente, escute isso, os nossos adolescentes, estão sendo castigados, por uma cultura secular, que não quer, que eles amem a Deus, não quer, eles vão ser suprimidos, eles vão ser arrasados, se um adolescente dizer em casa, não vamos sair para tal lugar, e se o adolescente dizer, primeiro eu vou falar com o meu pai, primeiro eu vou ver com a minha mãe, gente, ele vai ser imediatamente oprimido, por outros adolescentes, que não suportam a honra ao pai e a mãe, porque não vivem isso dentro de casa, então nós precisamos sim orar, por essa turma, gente, os filhos dos nossos filhos, escutem isso, serão, os pastores dessa igreja, enquanto eu for pastor aqui, eu tiver fôlego aqui nessa igreja, essa visão não vai mudar, os pastores de bom retiro de amanhã, não são pastores que nós vamos trazer, vamos fazer aqui, vamos trazer de longe, vamos trazer uma visão nova, serão homens e mulheres, que vão amar esse povo, essa igreja, a minha vida está aqui, o meu sobrenome é bom retiro, retiro, e eu quero, e eu tenho feito, para quê? Para que as gerações depois de nós, eu vejo esses jovens, e digam assim, entra no seminário, estou sempre multiplicando as decisões, no coração deles, incentivando, entra para o seminário, aprende de Deus, eu sou ansioso com Deus, de ver uma nova geração, se levantando, mas uma geração mais forte ainda, mais envolvida com Deus, mais capacitada, para estar servindo ao Senhor, tem gente que vai, passar por perdas, que são irreversíveis, por causa das iniquidades do Pai, mas preste atenção, a gente não vive em famílias, de comercial de margarina, de manteiga não, a Bíblia não fica em silêncio, eu quero aqui aprofundar, num texto, que quem ministra, é a nossa psicóloga, é doutora, eu gosto de chamar assim, porque a Anny, é psicóloga e amiga, nossa, da minha família, muitos anos, falar que a Bíblia, não está em silêncio, e não está em silêncio, com relação ao abuso, e quando a gente fala de abuso, todo mundo pensa, só no abuso sexual, mas o abuso emocional, o abuso espiritual, eles vão atingir, com violência, um abusador, gente, ele é uma fera, um abusador, tem uma inteligência, voltada, para capturar, a segurança, e promover, no coração dos pais, tranquilidade, mas conta a criança, ele é uma fera, e aqui, sem errar, sem errar, e sem conhecer a intimidade de vocês, nós temos homens e mulheres, que foram abusar, aqui ó, sentados aqui, ouvindo a gente, essa mensagem agora, se você, experimentar, e hoje, domingo, domingo, na delegacia da infância, da juventude, você vai ver a quantidade, de crianças, abusadas, maltratadas, vulneráveis, sem voz, com medo, acorrentadas, numa vida, de sofrimento, e se a igreja, não se levantar, contra esses abusos, ninguém vai se levantar, Deus não vai mandar anjo, Deus vai mandar a gente, certa vez, Dinah, filha de Lia, que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres, daquela terra, se quem? Filho de amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a? Agarrou-a, e a violenta, mas seu coração, foi atraído por Dinah, filha de Jacó, e ele amou a moça, e falou-lhe, com ternura, olha que mente, adoecida, olha que coração, apodrecido, ele agride a moça, ele toma a moça, ele viola a moça, mas ele no coração dele, acha que fez o bem, ele a tratou com ternura, mas quando que um estupro, é ternura? você está pensando, que a Bíblia fica calada, a respeito, dos pecados do ser humano, esse pecado querido, já aconteceu no livro do Gênesis, e nós estamos as portas, do livro do Apocalipse, isso aqui está falando, que no princípio, o coração do homem, já era mal, você imagina, o que a gente está vivendo hoje, e quando o abusador se aproxima, ele se aproxima, tendo uma ideia, de que aquela moça, e olha aqui, eu trouxe números aqui, da prevenção do abuso, a Bíblia fala sobre, violência sexual, tem um estupro sexual, tentado em Sodoma, vocês lembram disso? quando os anjos, chegam a Sodoma, e eles querem, tentar fazer, sexo forçado com eles, o abuso incestuoso, de um adulto, vulnerável e bêbado, Ló, o estupro incestuoso, de Amon, Aminon, filho do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, contra a própria irmã Tamar, e tem um episódio, que toda vez, que eu leio em Juízo 19, eu fico impactado, que é o abuso coletivo, dos benjamitas, contra a concubina, daquele levito, e que gera uma guerra civil, você está pensando, que a Bíblia não fala? você está pensando, que a Bíblia não fala, sobre prevenção? a Bíblia fala, sobre prevenção, e o que acontece? nós é que nos calamos, porque a gente não sabe, lidar com isso, pastor, o que eu faço? como eu trato isso? e dentro dessa literatura, dentro desse livro, você tem dez passos, para evitar o abuso, e mais dez passos, para corrigir o abuso, porque tem gente, que prefere não falar nada, tem gente, que prefere dizer assim, não pastor, não foi nada, essa carta, esse bilhete, estava essa semana, no jornal, do G1, e aconteceu aqui, no Paraná, me ajuda, estou sofrendo, abuso sexual, do meu pai, você quer saber de números? a cada, no Brasil, a cada hora, três crianças, são abusadas, dentro do nosso país, esses são números, da secretaria, quem faz o prefácio, do meu livro, do nosso livro, é a doutora, é a pastora, da Maris Alves, ela é ministra, foi ministra, até o mês passado, da família, da criança, da adolescente, dos direitos humanos, preste atenção, eu não conheço ela não, eu nunca a vi na vida, pessoalmente, mas quando ela recebeu, o manuscrito da editora, ela falou, eu vou fazer o prefácio, e ela cita, crianças na Bíblia, você vai ver o prefácio, na Bíblia, que foram atingidas pelo mal, você fala, não, a criança, o nenenzinho, tem um anjinho da guarda, da onde que vocês tiram isso? Ou será que você esqueceu, que você era criança? E você não se lembra, ou talvez tenha vivido num lar, onde você sofreu os horrores, de ser vítima vulnerável, de uma agressão, 80% dos abusos, sabe onde é que acontece gente? dentro de casa, parentes e amigos da família, o abusador, não é o velho do saco, cuidado com a mulher de branco no banheiro, olha para mim, o velho do saco está dentro de casa gente, são amigos que estão dentro de casa, um a cada três, um a cada quatro meninas, vão ser vítimas de abuso, antes dos 18 anos, e a taxa de meninos é um a cada, um a cada seis homens que estão aqui, sofreram abuso sexual, uma a cada três mulheres que estão aqui, gente, isso aqui não está falando de igreja, isso aqui está falando sabe o quê? da cultura que nós vivemos no nosso país, é esse tipo de gente, é brasileiro que está aqui, não ocorre, apenas nas classes menos favorecidas, mas são frequentes, inclusive, nas classes economicamente privilegiadas, você está pensando que abusador é homem só? um a cada dez pedófilos é mulher, e eu já tratei de gente assim, eu já acudei de gente assim, só que quando o menino é abusado, o que a família faz? a família esconde, a vergonha, pode traumatizar a criança, e aí a gente cria um ciclo de silêncio, a criança é maltratada, a criança fica em silêncio, não se fala mais desse assunto nessa casa, a gente acha que a criança, não vai crescer com a sua identidade alterada, não vai crescer com a sua identidade atingida, quer dizer, esse livro, eu tenho a honra de escrever, para a glória do Senhor, esse livro eu deixo para as minhas gerações, esse livro eu dedico para o meu neto Natan, eu dedico para a minha neta Maria Vitória, mês que vem, se Deus quiser, mês que vem, eu tiro 15 dias, de férias, para visitar a minha neta, para consagrar ela ao Senhor, eu do próximo dia, 20 agora de junho, até o dia 5, eu estou, dia 20 de, 20 de junho, 5 de junho, até o 25, eu vou fazer um jejum, só pelos meus netos, eu vou tirar 20 dias, para jejuar, eu vou orar por você também, mas só pelos meus netos, queridos, existem castas, que só sai com jejum e oração, existem problemas, que você só vai responder, se você atrair o favor de Deus, você precisa sacrificar no altar do Senhor, eu vou falar com Deus, e vou combinar com Deus, a respeito de coisas, que eu quero, que eu quero pedir, para que Deus faça, na vida do Natan, da Maria Vitória, da esposa do Natan, do marido, da Maria Vitória, eu já estou tratando com Deus, a respeito da felicidade, dos caminhos, da direção, igreja, não jogue isso fora, não jogue isso fora, é a experiência que você tem, que mais vai trazer favor, é você combinar com Deus, é trazer Deus, para a sua casa, ações, que são preventivas, se vocês, voltarem para o Senhor, os que, capturaram seus irmãos, e os seus filhos, terão misericórdia deles, eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus é bondoso e compassivo, Ele não se rejeitará, se vocês, se voltarem, para Ele, aqui é a chave, é a verdadeira conversão, não é ser religioso, não é ser evangélico, é você viver dentro de casa, pastor, como é que eu começo? Comece um passo de cada vez, você não precisa virar, do dia para a noite, um anjo dentro da sua casa, você começa pedindo perdão, você começa confessando, você começa, dizendo para Deus, eu falhei, eu errei, você começa, olhando para quem está perto de você, e dizendo para o seu filho, para a sua nora, para a sua sogra, para o seu gênero, para a sua esposa, para o seu conge, para aquele que está com você, as suas falhas, você começa sem se orgulhar, daquilo que é pecado, você começa pedindo ajuda, para mudar, o que você tem que mudar, tem gente, que recebe uma palavra, ela impactada, ela vira de um jeito, e se converte, toma um 180 graus, de direção, de sentido diferente, e tem gente, que vai precisar de ajuda, tem gente, que está, dentro de jaulas emocionais, e tem pessoas, que estão dentro de calabouças espirituais, e eles não conseguem sair, se não houver, uma intervenção cirúrgica, se não houver, uma intervenção pastoral, nós, temos que nos alegrar, olha o que eu vou falar para vocês, com os pastores, pastor Marcos, você é muito mais, do que um amigo para mim, você é exemplar, você é um pastor de famílias, que eu pedi para Deus, lá atrás, você e Maria, tem sido uma ferramenta, uma lâmina, afiada, com amor, para cuidar dessa igreja, eu pensei, logo que eu cheguei aqui, em Bom Retiro, em mudar o nome da igreja, para a igreja Batista da Família, ou a igreja Batista Família da Fé, mas o nome Bom Retiro, ficou tão forte, Deus, soprou o nome de Bom Retiro, de uma maneira tal, que a gente continua sendo Bom Retiro, mas a igreja vai continuar, sendo uma igreja da família, a igreja vai continuar sendo uma igreja, bendita do Senhor para as famílias, amém? Vamos encerrar, eu quero agradecer a vocês que vieram, eu quero louvar o nome de Deus, por todos vocês, que tem ficado debaixo da autoridade, e do amor do Senhor, que tem aqui, nos pastores dessa igreja, quero convidar você para ficar em pé, quero agradecer mais uma vez, André, a editora tem cuidado de mim, com todo carinho, Jennifer, foi o primeiro trabalho que a gente fez junto, o ano passado também você estava com a gente, estava, estava junto, Jennifer, você fez com tanto capricho, esse é o livro mais, eu estou falando assim de beleza, inclusive, porque o conteúdo depois a igreja vai ver, mas esse livro, é especialmente feito com carinho, com amor, ali dentro tem, tem muito amor, obrigado Jennifer, e obrigado a todos vocês, minha diretoria, meus amigos, Obrigado Darcy, Obrigado Fabiano, Helda, Clarissa, Maurício, Obrigado meu amigo, Obrigado Seu Joel, Obrigado meu querido, deixei de citar alguém aqui, acho que eu citei todos, Obrigado, já agradeci o pastor Marcos, Igor, quero ver você decolando, teu nome vai ser Foguete do Senhor, quero ver você assim ó, numa plataforma da NASA, aliás, Elon Musk, está aqui no Brasil, é uma plataforma no Brasil mesmo, vamos mandar Foguete da Tesla, qual o nome do Foguete? Igotade? Meu amor, Te amo meu amor, muito daquilo que vocês veem em mim, a maioria das coisas boas que tem em mim, são dela, assim que você vê, puxa esse pastor, é assim, é ela, é ela que faz isso em mim, é isso que faz a aliança, Obrigado Samuel, que nos ensina, a adorar, com palavras de doçura, ao nosso Deus, quero agradecer, pastor João, pastor Getúlio, pastor Paulinho, está aqui hoje? Não está, pastor Paulinho, Christian meu amigo, obrigado, quero agradecer, os ministros que estão se levantando, a gente está muito feliz, com a vida do Laivano, o Jump, sua turma, daqui a pouco teremos um outro Igor, caminhando com a gente também, muito obrigado a todos os ministérios, as células, obrigado aos membros, obrigado por vocês acreditarem, na palavra de Deus, que tem saído do meu coração, amém? Levantem suas mãos, pai querido, é no nome de Jesus, que nós, nos dirigimos a ti, todos nós, experimentamos uma vida lá atrás, alguns, não tem nada do que se envergonhar, de que se orgulhar, mas só tem vergonha, mas o Senhor é Deus, que restaura a identidade, que nos faz filhos do Senhor, e o Senhor é Deus, que é um pai que não erra, o Senhor não é, como os nossos pais, e queremos te pedir, pai, que cada palavra, que foi dita aqui, cada palavra que está escrita, na literatura, pai, siga, seja como uma direção, seja como uma flecha que aponta, uma seta, seja como uma bússola, muito bem aferida, que nos leve a construir, dentro da nossa casa, uma geração que te ama, e que te adora, eu abençoo as igrejas, a igreja, de bom retiro, abençoo as famílias, de bom retiro, eu abençoo o ministério, de bom retiro, e quero pedir ao Senhor, pai, continua fazendo de nós, um lugar, de proteção, um lugar, de cuidado, um lugar aonde, as famílias, são amadas, um lugar pai, aonde, se levantam, homens e mulheres de Deus, para cuidar das gerações, obrigado pai, por mais a honra, que eu tive, mais uma honra, que eu tive, e o Senhor me deu, fôlego, inteligência, sabedoria, o Senhor me deu, energia pai, o Senhor me deu, um são do teu Espírito, para que eu possa ministrar, a respeito, de um povo que o Senhor ama, porque do reino, dos céus, pertencem as crianças, fica conosco, nos pede em paz, em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor, e a pastora Fabíola, tem um aviso, antes de vocês saírem, vai dar a bênção também, e para o Senhor. amém. E aí,